Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro, está começando agora mais um programa Conecta ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio L, aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Hoje trazendo mais os destaques, mais um resumo do que está acontecendo no Parlamento Catarinense durante esta semana que está passando com informações sobre os principais acontecimentos aqui do Parlamento Catarinense. Hoje a gente começa o programa recebendo a deputada Marlene Fengler, que é presidente da Escola do Legislativo e a deputada está aqui para falar sobre a assinatura de um termo de cooperação técnica que foi feito ontem com as câmaras de vereadores de Tubarão, Lages, Florianópolis, Criciúma e da Associação dos Vereadores do Vale do Itapocu. Essa assinatura aconteceu ontem, né, deputada? É uma assinatura para troca de informações, conhecimentos, para realização de cursos? Bom dia. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom dia, Daniela. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Ontem foi um dia importante para a Escola do Legislativo, para a Assembleia Legislativa também, que nós firmamos um termo de cooperação técnica com essas câmaras de vereadores citadas aí, também associação, uma associação de vereadores, para fazermos parcerias na formação política, formação cidadã também, formação técnica, na verdade, tanto dos vereadores quanto dos servidores das câmaras de vereadores, dos cidadãos de modo geral, essa parceria é muito importante porque a gente consegue dar capilaridade para os cursos da Escola do Legislativo, né, que essas escolas, na verdade, é com as câmaras de vereadores, mas é com as escolas do Legislativo desses municípios. Então, hoje, o que nós vamos fazer, vamos poder fazer com essa parceria é, em conjunto com essas escolas, nós levarmos os cursos da Escola do Legislativo para esses municípios, mas principalmente para outras regiões, a gente conseguir atingir um número maior de pessoas e, porque eu acredito que, e a Assembleia Legislativa, o deputado Mauro, nós acreditamos que a formação, a capacitação técnica dos nossos vereadores, principalmente os novos, né, a maioria deles agora são novos, 62% dos vereadores de Santa Catarina são de primeiro mandato. Então, é muito importante que a gente possa oferecer a eles uma formação técnica, né, na área legislativa, na área de legislação, né, na área de técnica legislativa, enfim, do papel do vereador, né, então, acho que essa parceria, ela é extremamente importante e ela possibilita isso, né, que a gente possa, que a Assembleia possa se aproximar das câmaras de vereadores, se aproximar da sociedade e oferecer qualificação técnica para, né, para os vereadores, mas para a sociedade como um todo. Deputada, como é que serão feitos esses cursos? Serão de forma presencial, forma virtual e que tipo de cursos serão? A senhora falou um pouquinho sobre como é que funcionam os legislativos, é isso? É, por enquanto ainda eles são, a maioria deles ainda são de forma virtual, mas a partir de outubro já teremos cursos, tivemos já um em Araranguá presencial e a partir de outubro teremos mais cursos presenciais. Aí são as demandas que vêm das câmaras de vereadores. A maioria deles quer cursos sobre orçamento, né, que é uma, que é um tema bastante complicado, né, e que os vereadores precisam entender porque aprovam os orçamentos dos municípios. Tem também sobre técnica legislativa, redação, processo legislativo, que é um, que é também um tema bastante complexo, né, e que precisa, e que a maioria desses, como são novos, não conhece, então uma escola tem a condição de oferecer essa formação para eles. Também, nós temos também o vereador Mirim, né, os programas da escola que são muito importantes, que aí formam, começam com essa formação cidadão a partir do ensino fundamental, que é o vereador Mirim, o parlamento jovem, depois já no ensino médio e também o estágio visita, que é para estudantes universitários. Então, acho que é uma formação bem completa, são vários cursos que a escola oferece que agora a gente pode levar a mais municípios ou a regiões, e uma das intenções também da escola é fazer parcerias com as associações de câmaras de vereadores, porque aí sim, aí a gente consegue chegar a um número muito maior de vereadores e um número muito maior também de cidadãos, de modo geral, para oferecer essa formação. Tá certo, muito obrigada, deputada Marlene Fengler, aí, presidente da Escola do Legislativo, falando sobre essa assinatura do termo de cooperação que aconteceu ontem entre a Escola do Legislativo da Assembleia e com algumas câmaras de vereadores. Por enquanto, foi uma assinatura com algumas cidades, algumas câmaras, mas isso pode se estender aí também para outros municípios ainda, né? É o início de atuação aí da Escola do Legislativo para levar um pouco do conhecimento daqui para os outros municípios, né? Bom, agora a gente fala sobre a sessão ordinária que aconteceu ontem aqui na Assembleia Legislativa. Durante essa sessão foram votados alguns vetos do governador, do governo do Estado, a respeito de projetos de lei que foram aprovados na Assembleia Legislativa aqui, né, João? Que vetos foram esses? É, então, esse é o grande destaque das votações da ordem do dia da sessão ordinária de ontem aqui na Assembleia Legislativa. A gente lembra que toda vez que um projeto de lei é aprovado, ele segue para o governo do Estado, segue para o governador e o governador pode sancionar, que aí, nesse caso, o projeto é transformado em lei, ou ele pode vetar quando ele não concorda ou quando o governo do Estado aponta algum tipo de problema formal, problema legal naquele projeto de lei, ele acaba votando e o veto vem aqui, o veto volta para a Assembleia e a Assembleia pode derrubar o veto ou pode manter o veto. Essa decisão entre manter e derrubar é nesse tipo de votação que aconteceu ontem, quando os deputados votaram e acabaram decidindo pela manutenção de três vetos que tinham vindo do governo do Estado. Um deles era um projeto do deputado Fabiano da Luz, do PT, o PL82 de 2019, que pretendia aumentar de 10% para valor arrecadado de IPVA, deveria ser destinado obrigatoriamente para manutenção de estradas. Atualmente é 10%, o projeto previa o aumento para 30%, no entanto, essa medida foi vetada pelo governador e os deputados confirmaram, acabaram mantendo esse veto. Também foi mantido o veto a um projeto do deputado Márcio Machado, que previa uma regra para a distribuição de uniformes nas escolas públicas. Ele previa a obrigatoriedade de que o uniforme distribuído observasse o clima de cada região do Estado. Nesse caso, o governo entendeu, vetou, alegando que a norma era inconstitucional, uma vez que previa, com o projeto de origem parlamentar, a imposição de novas obrigatoriedades para o governo do Estado. A Constituição diz que sempre que, para se criar uma nova obrigação para o governo, o projeto tem que vir do governo do Estado. E também foi derrubado um projeto, aliás, foi mantido o veto a um projeto de lei do deputado Luiz Fernando Vampiro, deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que previa a criação de um sistema de parcelamento de dívidas tributárias. Esse projeto foi aprovado aqui na Assembleia, no entanto, o governo do Estado vetou com a alegação de que um outro projeto, uma outra lei, enviada pelo governo do Estado, com um teor semelhante, com um propósito semelhante, foi aprovado e, inclusive, já está em vigor e, por isso, vetou essa proposta. Esses três vetos foram votados ontem e mantidos a partir dessa decisão dos deputados em plenário, Dani. Isso quer dizer que agora, com o veto mantido, o projeto é arquivado, né, João? Ele não continua mais existindo, no caso, né? É, exatamente. É o encerramento do ciclo dessa proposta. É o encerramento da tramitação, então, o projeto encerrado aí com aprovação do veto, porque foi um veto total também do governador, né? Ele vetou totalmente o projeto. Então, projetos arquivados ontem pela votação aqui em plenário na Assembleia Legislativa. Vamos agora ver como estão as nossas redes sociais hoje com o Tiago da Luz, trazendo aí os destaques. Bom dia, Tiago. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Jair Mioto, do PSC. Ele que é membro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O deputado relatou e deu para parecer favorável ao projeto número 13.6 de 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, do PL. A proposta dispôs sobre a obrigatoriedade da comunicação dos cartórios de registro civil ao Ministério Público da realização de registros de nascimento realizados por mães ou pais menores de 14 anos. De acordo com o deputado, o projeto atende ao interesse público, pois pode ser um mecanismo de auxílio à elucidação de possíveis violências sexuais contra crianças e adolescentes e garantido a eles, então maior segurança e proteção. O PL agora ele segue em tramitação, vai para a Comissão de Direitos Humanos e você pode conferir a tramitação através do site da LESC e também você pode conferir mais informações sobre o deputado Jair Mioto lá no seu Instagram, que é o arroba Jair Mioto, Mioto com dois t's. Daqui a pouco eu volto. Tá certo, obrigada Tiago. Tiago volta daqui a pouco com outras informações das nossas redes sociais. Mas agora voltamos a falar um pouco mais sobre a sessão plenária que tivemos ontem. Aqui do plenário, onde estamos aqui ao vivo agora, falando da porta do plenário, ontem teve mais uma sessão plenária, acontece todas as terças e quartas da tarde e também as quintas de manhã, onde os deputados se reúnem para votar projetos de lei e também para discutir alguns assuntos que são importantes, são relevantes para a vida dos catarinenses. E um desses assuntos ontem, João, foi trazido pelo deputado Neu de Sareta a respeito da falta de insumos para tratamento do câncer. Existe uma preocupação de que falte insumos para o tratamento do câncer, é isso? O deputado Neu de Sareta, do PT, que é o presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, fez uma espécie de apelo ao governo federal com relação a cortes orçamentários que foram feitos ao Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. Esse instituto é uma autarquia vinculada ao governo do estado de São Paulo, mas que é administrada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do governo federal. Essa instituição é responsável pela produção de uma série de materiais, de substâncias que são utilizadas na produção de remédios e são utilizadas também para o funcionamento dos equipamentos usados para diagnóstico de câncer. Houve um corte no orçamento dessa instituição e agora existe uma preocupação sobre o fornecimento desses materiais que são necessários para o tratamento e diagnóstico de câncer em todo o Brasil. Então, o deputado Sareta fez esse apelo ao governo federal para que seja revisto esse corte orçamentário. O deputado Waldir Cobalchini também fez um apelo, falou sobre a necessidade de se buscar a solução para isso. A deputada Luciane Carminati, do PT, repercutiu a concessão do selo Lixo Zero para a Escola de Educação Básica Aldo Câmara da Silva, do município de São José, aqui na Grande Florianópolis. Ela saudou que foi a primeira escola Lixo Zero brasileira. Essa escola, essa unidade de ensino tem, desde o ano de 2019, uma iniciativa de redução, aliás, uma iniciativa para reaproveitamento do lixo. 94% do lixo produzido nessa unidade não é destinada, não vai para aterros, ele é reaproveitado. Então, a deputada elogiou essa iniciativa e fez uma sugestão para que a Secretaria de Estado da Educação replique esse exemplo dessa escola para as demais unidades de ensino em Santa Catarina. É isso aí, João. Então, os principais temas da sessão de ontem foram a questão de saúde, né? Essa questão da falta de insumos, preocupação com a falta de insumos, um tratamento contra o câncer e também educação. Um bom exemplo, então, trazido pela deputada Luciane Carminati. Voltamos agora com o Tiago Dalluz, falando novamente sobre outros destaques das nossas redes sociais. Fala aí, Tiago. Então, nós temos um projeto aprovado e sancionado, que agora já é lei, no quadro é lei. O destaque é o texto do deputado Fabiano Dalluz, do PT, e o texto estimula, os meios de transição do método tradicional para a agricultura orgânica. Trata-se da agricultura familiar. O objetivo é produzir alimentos mais saudáveis, com qualidade de vida, para quem vive no campo. Aqui em Santa Catarina, quase 80% do agronegócio tem a base na agricultura familiar. Então, você pode conferir lá na nossa rede, nós temos um card lá e explica melhor. E também tem um bit que fala sobre, que tem o texto desse projeto já aprovado e sancionado. E tratando-se ainda das nossas redes sociais, nós temos uma transmissão pelo YouTube, daqui a pouco, às 11 horas, uma audiência pública que trata sobre a segurança pública, né, Dani? É, exatamente, Thiago. Às 11 horas agora, daqui a pouquinho, vai ter transmissão ao vivo, aqui pelo canal da Assembleia Legislativa. Tem uma audiência pública, que foi proposta pelos deputados Gessé Lopes, do PSL, pelo deputado Bruno Souza, do Novo. É para tratar sobre o plano de cargos e salários dos praças militares aqui de Santa Catarina. Existe um projeto de lei complementar enviado pelo governador Carlos Moisés da Silva, que trata sobre esse plano de cargos e salários, ele trata sobre um reajuste salarial para esses servidores. E esses deputados, o deputado Gessé Lopes e o deputado Bruno Souza, eles estão questionando o modelo, o modo como está sendo feito esse reajuste, né? O tipo de... eles querem que seja feito um reajuste linear, ou seja, que seja o mesmo reajuste para todos os cargos, independente do salário que receba, já que o plano, o projeto do governo do Estado quer que seja feito um reajuste de acordo com a inflação. Isso, segundo esses deputados, deputado Gessé e deputado Bruno, beneficiaria quem ganha mais, já que seria um reajuste maior para quem tem salário maior e um reajuste menor para quem tem salário menor. Então, eles propõem, eles... o deputado Gessé propôs uma emenda ao projeto do governador para que, então, seja feito um reajuste linear, ou seja, todas as categorias, todos os servidores, independente do salário, ganhem o mesmo reajuste. Então, essa audiência pública está prevista a presença de servidores, né? Da categoria, de representantes da categoria. Está prevista também a presença de representantes do governo. Essa audiência pública, às 11 horas da manhã, vai ser feita de maneira virtual e também presencial e vai ter transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa. Então, não perca, não deixe de acompanhar. Lembrando que a Assembleia Legislativa não tem apenas a TV, nós temos os nossos outros veículos de comunicação, tem a agência, a rádio e também a TV e também as nossas redes sociais. Você pode acessar lá no www.agencial.alesc.sc.gov.br e as nossas redes sociais é o arroba Assembleia SC. Bom, o programa Conecta de hoje está ficando por aqui. Novamente, agradeço a companhia, João, mais uma vez. E agradecemos também a sua companhia, a sua presença aqui conosco. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.